Sejam muito bem-vindos a By Maria Lu de Goiânia e Goiás. Já capricha no like porque esse vídeo merece. No vídeo de hoje você vai encontrar peças maravilhosas, totalmente diferentes do que você vê por aí. E eu garanto pra vocês que o melhor custo-benefício para a revenda do Brasil. R$25,00, R$30,00, R$35,00 é o preço máximo dessa loja para blusas lindas de viscolaicra. Porém, tem um detalhe muito diferenciado. Eu tenho peças assim, que saem do padrão, gente. Gente, isso aqui eu vou provar agora pra vocês. Eu estou aqui com a Uiara, que nome diferente dessa lojista. Tudo bem, Uiara? Tudo bem. Ó, eu vou fazer o seguinte. De cara, amiga, eu também vou pegar. Assim como você já pegou, vamos chegar mais pra cá um pouquinho, Léo. É o seguinte, o que eu vou fazer aqui agora pra vocês? Olha o tamanho dessa loja, totalmente diferenciada aqui na região da 44. Geralmente as lojas são menores, mas aqui, atacadista, você leva um lucro maior. Por quê? Porque você tem conforto, você compra com qualidade, o preço justo, diante do que eu vou te oferecer aqui agora. Eu vou começar hoje, amiga, mostrando pra eles que nós temos peças no Plus Size. As suas peças no Plus Size é o preço máximo da loja, que seria R$35,00. R$35,00. Mas é a partir de R$25,00. É só três valores aqui na loja, não é? Três valores, a gente trabalha. Isso. É o seguinte, gente, se você vem até Goiânia e Goiás, pra você comprar aqui na loja, é muito fácil. Por que que eu estou explicando isso pra vocês? Porque seis peças é o atacado no balcão, ou seja, você vem até a loja, seis pecinhas. Poli, não posso ir até aí, até porque o meu intuito é facilitar pra vocês. Aí você vai pagar dez peças, né? Não é isso, Yara? Pelo WhatsApp, é no mínimo dez peças. Sim. Aí se o lojista vier aqui em Goiânia, tá aqui na loja, é seis peças. Exatamente. Gente, são tantas peças diferentes. E olha que eu não estou começando com as mais diferentes. Eu vou mostrar umas peças ali pra vocês. Vocês não vão acreditar, não, gente. São peças totalmente elegantes. Tem detalhes no Gipir. Outra coisa, a viscolaicra dela não é qualquer viscolaicra. É uma viscolaicra totalmente diferenciada. Conta pra gente, qual viscolaicra que você trabalha? Eu vejo que ela tem um peso, uma textura diferente. Isso, a gente trabalha com a viscolaicra fio 230, que é uma viscolaicra mais encorpada. Essa viscolaicra, ela não dá bolinha. A gente garante o nosso tecido. Sim. É uma costura diferenciada. Sim. Todas as nossas peças têm um detalhe. A gente é rico em detalhes nas peças. Tenta estar toda semana com um modelinho novo. Sim, e por falar nisso, gente, eu acho que ela enfatizou algo muito importante. Porque, assim, o acabamento dela realmente é muito diferenciado. Inclusive, pra mim, na minha opinião, esse metal que você já coloca, eu acho que deixa a peça ainda mais elegante, podendo agregar ainda mais valor. Olha o acabamento interno dessa peça. Que coisa mais rica. E, gente, eu que tô pegando de perto, realmente, a textura é diferente. Não é uma viscolaicra comum. Tanto que eu falei, eu vou, assim, enfatizar isso no vídeo do começo ao fim. Outra coisa, muitas peças com gripir, né? Tem. Você investe em detalhes, né? Em detalhes. A gente tá sempre inovando. Sim. Olha isso aqui, que linda. Ó, vamos... Tá bonito, não tá, gente? Mas pra você ver que ela pensou em todos os detalhes, olha a plaquinha aqui embaixo. Super diferenciada. Mas o que me chamou muita atenção... Olha atrás dessa peça. Poderia passar batido, gente. Poderia ser um botão simples, mas não. Até nisso, você pensou, né? A gente tenta fazer o nosso melhor, né? Claro. E tudo que eu estou mostrando aqui pra vocês é assim, aqui é muito organizado. Por que que é muito bom você vir pessoalmente aqui? É porque é assim, ó. Você pegou uma peça. Você já vai vir aqui, ó. Tem todas selecionadas nas cores disponíveis. Mostra pra gente essas peças e já conta o valor. Essas aqui são de R$25,00. São nossas regatas. Só R$25,00, gente? Só R$25,00. Essa que você está usando? Também é da loja. R$25,00. Olha que linda, gente. Com variante de cores. Essas aqui já não é na viscolaicra. É na malha canelada. Malha canelada. E com toque de algodão. Que ela é mais sofisticada, tá, pessoal? Isso. Maravilhosa. E você é uma mulher tamanho médio, não é? Eu visto 42. 42. Então a gente pega ela como referência aí pra vocês, gente. Agora, eu peguei umas peças aqui que eu achei muito lindas, ó. É aquele básico que tem que ter. Aquele ponto palito que faz a diferença. Acabamento interno que vai fazer uma diferença gigantesca. Tudo que eu estou mostrando pra vocês. Eu tenho uma cartela de variantes muito grande. Não é a primeira vez que nós falamos da lojista, né? Nós já tivemos outra oportunidade de estar mostrando. E posso dizer uma coisa pra vocês, gente. Quem comprou nessa loja, a gente recebeu muitos elogios. Ou seja, é para agregar aí pra vocês. Ô, amiga, e essa daqui? Ela tá diferente. Que chique é essa, hein? Ó, isso aqui com jeans. Fica maravilhosa. Do jeito que você tá, ó. Com uma calça jeans, fica super rico, né? E tem variante de cores também, né? Tem, sim. Maravilhosa. Gente, achei isso aqui espetacular. Olha que coisa mais linda da vida todinha. Faixa de valores, como eu falei pra vocês. Essas aqui é a faixa de valor de 30 reais, não é? 30 reais. Faixa de valores de 30 reais essas aqui, tá? Então, assim, 25, 30, 35 é o preço máximo. Ah, outra coisa. Ó, nossa. Como assim, gente? Nossa, eu achei que ela era uma básica. Olha isso. Qual o valor dessa? 30 reais. Rica. Olha isso aqui, gente. Nossa, eu tô chocada, viu? A gente pensa em todos os detalhes. Coloca a renda pra combinar, pra dar um diferencial na peça. Achei que era uma peça básica, mas de básica já não tem nada, né, amiga? Que coisa linda. Olha essas aqui, gente. Essa verde é a cartela dessas aqui, ó. Isso. Olha que linda. Olha os detalhes. Olha o acabamento, exatamente. Olha que acabamento impecável. Gente, isso aqui pra mim é, assim, o charme do charme. Pra realmente agregar aí pra vocês. É aquela coisa, né? Eu mostro a tacadiça. Você compra, confia na amiga de cá e ganha dinheiro de verdade. Principalmente que nós já estamos no início do ano. É pra ganhar dinheiro. É pra pipocar, viu, amiga? Essa linda rica. Olha que linda que tá essa, amiga. Perfeita essa blusa. Não, sem condição de maravilhosa. Deixa eu só tirar isso. Olha que rica. Olha isso aqui, gente. Olha que peça perfeita. Olha, por isso que eu falo, né? É porque eu até tava explicando pra ela. Quando a gente já fala, assim, de cara, viscolaicra, você tem que dar uma oportunidade pra conhecer essa loja. Sim. Porque ela sai do padrão do que a gente vê. Porque as pessoas que trabalham com viscolaicra não investem muito em blusas diferenciadas, não. Sabe aquela coisa que você vê em todo lugar? E a sua blusa, a gente não tá em todo lugar. A gente vem aqui na região da 44, você vem aqui, você viu essas aqui, você não vai sair olhando e vem pra todo lugar. Ah, agora tem umas basiquinhas que você vê. Agora daqui, da Baimaria Lu, realmente é diferente. São peças muito diferenciadas. E essas? Essa aqui também, ela é de 30 reais, mas ela é uma blusa que tá vestindo um 46. Ah, com certeza. Uma regata. Olha essa. Olha a perfeição. Muito bonita. Super diferente. E aí, gente, o que eu vou fazer aqui pra vocês? Porque a loja é grande mesmo. Antes de finalizar aqui com vocês, essa daqui, ó, eu acabei de mostrar ela pra vocês. Mas deixa eu pegar ela em outras opções de cores, porque ela tá muito diferente. Ela tá assim, gente, ela tá muito exclusiva essa peça. Olha que coisa mais rica. Olha que peça maravilhosa. É uma blusa cropped, né? É. Que lindo. Linda, linda no corpo. E essa plaquinha, gente, que dá o ar da graça da peça. Muito chique. Vamos lembrar como que funciona pra comprar aqui na loja? É, no mínimo, 10 peças no atacado. São três preços únicos. R$ 25,30 e R$ 35,00. Envia para todo o Brasil. Todo o Brasil. Transportadoras, correios, cursões, aéreo. Localização, onde nós estamos? A gente tá aqui na rua 67B, em frente à entrada 8 do Mega Moda. É uma loja de porta. Então, chegando aqui na 67B, entrada 8, olhou pro outro lado da rua, estamos aqui. Ó, você se importa se eu mostrar? Não, não. Então, só vir aqui, só pra eles terem uma noção, porque assim, ó, vem até Goiânia em Goiás, amiga. Isso aqui é loja de porta de rua, então, assim, fica muito fácil o acesso. De frente aqui o Mega, pronto. Eu acho que com essa referência que eu acabei de dar aqui pra vocês, quem vem até Goiânia não vai ficar perdido, não, tá? Ó, peço pra vocês capricharem no like, vai lá nos seguir em todas as redes sociais. Eu estou disponível em todas as redes, no Instagram, inclusive com duas, com três plataformas. Segue também a By Maria Lu, deixa o seu like e eu vou fazer um link de WhatsApp pra vocês. Eu vou deixar esse link de WhatsApp, é só você falar, eu quero, que eu vou enviar pra vocês aqui no comentário, tá? É só você clicar que você vai ser direcionada pra equipe de vendas. Feliz 2024. Pra você também. Prazer em estar aqui novamente, tá? Muito obrigada. Obrigada, gente. Capricha no like. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.